O pugilista checheno Zelin Imadaev estava invicto quando pisou no UFC, com oito nocautes em oito lutas. É bem verdade que ele teve um pequeno choque de realidade a partir da estreia, né? Perdeu uma luta bem parelha pro Max Griffin e depois foi nocauteado pelo chocolate quente Danny Roberts. No Fight Night desse sábado, então, o russo de 25 anos lutava pelo emprego e a sua pesada mão direita era a maior esperança. Do outro lado, o Michel Pereira igualmente pressionado, por mais que tenha amassado o veterano Diego Sanches na última rodada, foi desclassificado. E além de oficialmente ter duas derrotas seguidas, essa era a última luta no seu atual contrato com o Ultimate e dificilmente receberia outra proposta se perdesse. A situação tensa ficou bem clara na pesagem, quando Imadaev não gostou da aproximação do brasileiro e meteu a mão na cara do rival. Mas o que a gente viu dentro do octógono foi um monólogo. Teve round em que o paraense voador aterrissou quase 10 vezes mais golpes significativos. Sim, tiveram aquelas porções de entretenimento, mas foi responsável na medida certa, quando dava, sem se expor demais a risco e sem drenar a própria energia, né? Não rolou cambalhota por cambalhota. Em 15 minutos, contra um striker bem perigoso, acho que Michel só esteve em perigo em dois momentos singulares. Quando tentou dar uma cambalhota pra acertar o calcanhar, e num segundinho em que errou o timing, parou de costas contra a grade e acabou engolindo uma mão direita limpa. Fora isso, com foco e comprometimento, botando o resultado em primeiro lugar e o entretenimento em segundo, e não vice-versa, né? Que poderia custar o seu emprego. Vimos o real potencial de Michel, e foi bem animador. Porque é um cara muito grande, muito forte pra categoria até 77kg, e que, pasmem, tava mais rápido do que o adversário menor. É extremamente habilidoso, ambidestro, né? Troca nas duas bases, e por mais que tenha arsenal vasto, o feijão com arroz é muito bem feito. Tanto que o que mais incomodou o russo foi o seu direto de direita, que gerou um knockdown no primeiro round. Ainda assim, acho que o seu ponto mais forte são as noções de tempo e distância, e aí a gente vê a base no karatê. O Michel, que se movimenta muito, dificilmente fica fora de posição. Ou seja, o Pugilisha tava completamente perdido em pé, e no terceiro round, quando Michel decidiu acelerar o passo, ainda o arremessou no chão e finalizou no mataleão. Na parte do floreio, rolou um showtime punch, né? Em que ele pegou o impulso na grade, a lá Anthony Petsch, mas ao invés de chutar, botou uma mão direita dura que pegou legal. E claro, concurso de tapas do meio pro final. Em alguns momentos com a luta já controlada, o Michel atacava só de mão aberta, já que o Ima da Évia havia empurrado seu rosto no dia anterior. E esse ponto específico foi o que mais chamou a atenção do público na noite inteira. Lá na transmissão americana só se falava na taparia, porque vários aterrissaram. A performance do Michel foi tecnicamente irretocável, e com ele não tem luta chata, é entretenimento na veia. O cara ainda tem 27 anos e margem pra crescer. É uma joia bruta a ser lapidada, e sim, com muito trabalho e alguma sorte, pode virar gente grande nessa categoria. Potencial pra isso ele tem. Então, conectando os pontos, acho praticamente impossível o UFC não propor a renovação. Até porque ele embolsou mais um bônus por performance. Ah, e só não tirou nota 10, porque na entrevista pós-luta desperdiçou uma oportunidade com um tremendo tiro na água, né? Ele pediu pra disputar o cinturão BMF com o Jorge Masvidal. Legal, tinha um nome decorado, foi ambicioso, mas chance zero. Sim, sempre peço aqui pros lutadores escolherem um alvo pra tentar moldar o próprio destino, mas claro, precisa ser alguém acessível, né? Viável. No caso do Michel, talvez um Matt Brown, um Gunnar Nelson, ou talvez um Mike Perry, Rob Lawler vindo de derrota. Alguém que já tá um pouco à frente na caminhada e talvez morderia a isca. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre a performance do Paraense Voador, ou O Demolidor, como ele prefere ser chamado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E na última sexta-feira, falei sobre o fenômeno Vitor Belfort, que ligou a metralhadora e começou a desafiar todo mundo de Wanderlei Silva a Brock Lesnar. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.